Clóvis, melhor show. O melhor da noite de norte a sul do país. Um novo conceito para reviver, ver e ouvir às sextas-feiras, das 20h às 23h. Sejam bem-vindos a mais um clubing na Rádio Horizonte Algarve, 96.9. Quem tem um carrinho aqui no Algarve, quem não tem, ouve pelas redes sociais. No Facebook e no YouTube. A partir desta semana, vou fazer aqui uma coisa diferente. Como há muita gente que não se sente à vontade, ou está em entrevistas, fala no microfone, etc. Tal como eu já fui, estou a convidar agora alguns DJs que já estiveram cá e outros novos que não queiram, não têm essa à vontade, só para fazer o set. Vai ser um set só de vídeo, irá estar também nas redes sociais, vai sair também no FM, na rádio. Quem quiser vir cá apenas fazer o vídeo, depois o vídeo fica disponível para ele publicar nas redes sociais dele. É só mandar aqui uma mensagem, aqui nos sítios onde diz mensagem, nas redes sociais, e eu depois irei ver e contactar. Todas as sextas-feiras, nove horas, em qualquer rede social, excepto no Instagram, que, como noutro programa que eu tive cá, diz que aquilo é uma rede social muito limitada, não é como o Facebook. E, então, é mais fácil verem no YouTube, que está lá na íntegra o programa todo. Hoje, vou ter o Palmatos, pessoal amigo da Terra, de Olhão, aquela fábrica de DJs. Então, vamos ficar aqui com o Palmatos, aqui, deste lado, aqui, este, está aqui onde vocês podem ver, se estiverem fora do país ou fora do Algarve, podem ver pela, pelo, podem ouvir pela, pelo, pelo web, é radiohorizonte.com, qualquer parte da emissão e dos podcasts. Então, vamos ficar aqui com o Palmatos e até ao próximo programa. As we gather together in this arena of sound, we welcome the future. See, we should embrace the future and see the light that leads to progress. We need to open our eyes and come together, brothers and sisters, because, yes, of course, we are the future. Now, some of you will not embrace this future. Some of you will not choose to walk into the light, to lead yourself into the progress. Can we survive the future as we deal with the global warming? Is it a cause for alarm? Can we overcome the hypocrisy and greed that pains our foundation? We are the future. We are the future. We are the future. This is the future. Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto